Divina Espanha O amor do meu amor Divina Espanha Tens a graça e a poesia Tens o sol todo esplendor Tens o céu toda alegria Espanha Oh país das maravilhas Das bonitas espanholas Espanha Dos sombreiros e mantilhas Do bater das castanholas O teu olé numa torada Faz vibrar de forma estranha Oh donzela enamorada Noiva formosa e prendada Divina Espanha Divina Espanha Tudo em telos e cor Divina Espanha Oh amor do meu amor Divina Espanha Tens a graça e a poesia Tens o sol todo esplendor Tens o céu toda alegria Espanha 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 Oh país das maravilhas Oh formosa e prendada Divina Espanha O teu olé numa torada O teu olé numa torada Divina Espanha Divina Espanha Divina Espanha Espanha Espanha